E aí galera, vocês tão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo hoje eu trarei pra vocês uma série nova do canal. Isso mesmo, que é E Se Determinado Alienismo Fosse Fulbal. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! E galera, eu gostaria de fazer uma pergunta pra vocês. Vocês gostam de desenhar? Vocês sabem desenhar e querem aprimorar os seus dos desenhísticos? Ou vocês não sabem desenhar e querem aprender do zero? Bom, eu conheço um curso muito da hora que é o curso Desenhando Sem Dom. Cara, você vai aprender a desenhar através de vários módulos. O professor lá, ele diz que pra você desenhar você não precisa de dom. Você pode aprender, qualquer pessoa pode aprender a desenhar e chegar nesses níveis aqui. Cara, o humano, ele manja muito, ele faz desenho realista. Você vê isso aqui, você pensa que é uma foto tirada, mas não, isso aqui é um desenho, tá entendendo? Mas você se interessa, cara. Aproveita que tá em promoção. Se você quer participar, você quer aprender a desenhar, corre lá, compra esse curso que vale muito a pena. Eu vou deixar o link aí na descrição. E bem, galera, antes de começar, se você não sabe o que é Fulbal, não se preocupe que eu vou explicar aqui pra vocês. É bem simples. Bom, quando o Ben se transforma num alienígena, ele tem o DNA da espécie injetado no seu. Assim, ele mantém 1% do DNA humano, que isso contém ali a memória do Ben, a consciência, a personalidade. Então é como se quando ele se transforma num alienígena, ele fosse um híbrido, tendo 99% do DNA da espécie mais 1% do DNA humano do Ben. Entendeu? É por isso que o Ben, quando se transforma, ele consegue manter a sua consciência, a sua personalidade e tudo mais. Exceto, confirmado aí por Duncan Roleal, duas espécies que são Ectonurite e Condutóide. Respectivamente, Fantasmático e Feedback são os únicos aí que eles têm 100% do DNA da espécie. Quando o Ben tá transformado. E de alguma forma ainda não bem esclarecida, mesmo transformado nesse alienígena, ainda tem o Ben ali, entendeu? O Ben ainda tá controlando, tem ele ali, tá ligado? Acredito eu que seja por causa do Omnitrix, né? Que a gente tá falando aí do super tecnologia galvaniana, feito por ninguém mais, ninguém menos, que o primeiro pensador. Então, o Omnitrix, de alguma forma, faz com que o Ben ainda possa assumir esses alienígenas. E assim, você pode até pensar, ah, 100% do DNA da espécie desenvolvido ali, deve ser muito vantajoso. Nem tanto assim, por causa que os Fulblau, eles têm os seus probleminhas. Que a gente viu aí pelo Feedback. Por causa que, como o Feedback, ele é um alienígena Fulblau, ele tem a sua personalidade própria, assim, fazendo com que o Ben, ele se sentisse muito bem sendo o Feedback. E acabou se viciando nessa transformação. Como o próprio Azimut falou, isso não é nada bom. Se você usar demais o DNA do Condutoide, vai ter um efeito prejudicial na sua habilidade de controlar outras formas. E esse também é um motivo pelo qual o Ben, ele não pode ficar muito tempo transformado em um alienígena. E aí tem a trava aí dos 10 minutos e tudo mais. Tanto que, em bem desacorda do Contro Tempo, o plano do Ion era tirar essa trava de segurança. Pra fazer com que o Ben ficasse transformado por muito tempo no alienígena. Daí o Ion iria assumir a personalidade dele e não ia ter mais o Ben. Tá, eu sei que o Ion, tecnicamente, é um Ben, mas vocês entenderam, né? Ele ser 100% ali um croniano. Já se perguntou por que o Omnitrix só deixa você se transformar de 10 em 10 minutos? Isso é por segurança. Assim, o DNA alienígena está preso dentro do Omnitrix. Não domina quando você o ativa. Uma segurança que pode ser retirada a segurança de Omnitrix tão bem quanto ele. Ó, e não confundam com o caso de Omnitrix, que o Ben ficou 3 horas transformado no pior. Por causa que ali é o Omnitrix diferente, não é o Omnitrix protótipo do clássico. Ali é o Omnitrix definitivo, ou seja, as configurações dele são diferentes. Naquele caso, o DNA do Ben não foi subscrito pelo DNA atrociano. Mas voltando ao Ion, é confirmado através de um pop-up, que é a maneira que ele faz pra assumir ali o controle do corpo do Ben. E deixei 100% um croniano semelhante ao do fantasmático, né? Tipo, o Zizquer, ele tem a sua consciência no fantasmático através de single strength of DNA. O que permite com que a consciência de um ectonurite sobreviva através de uma única finta de DNA. E o Ion usou seus poderes de matéria pra poder assumir a personalidade do Ben na transformação do Ion. Então, os dois tem um caso aí bem semelhante, né? O Ion e o Zizquer. No caso da consequência aí, os problemas que o Ben tinha transformado no fantasmático era justamente o próprio Zizquer que assumia ali o fantasmático, fazendo com que o Ben se sentisse mal quando virava ele, entendeu? Então, com isso, tá explicado aqui o que são os Fublau. E o Duncan Roleu também falou que pode existir mais alienígenas Fublau, não só o Feedback e o Fantasmático. Então vamos conhecer aqui como seria se outros alienígenas do Omnitrix também fossem Fublau, fossem 100% a espécie desenvolvida. E bem, se paramos pra pensar, se o Zizquer fosse um pouco mais esperto, ele teria dominado ali o corpo do Ben, era só questão de tempo. Mas, ele não fez isso, a gente tem o carinha certo pra fazer. E no caso é o alienígena mais esperto do Omnitrix, o nosso baixinho, o Massa Cinzenta. Bom, no clássico ele tinha meio que uma desvantagem de não ser Fublau, só que você vai entender no final do vídeo por que foi melhor ele manter a 1% de DNA humano do Ben. Porque assim, no clássico, o Massa Cinzenta, com certeza, não temos dúvida, ele é muito inteligente, é uma característica galvaniana. Porém, pela personalidade do Ben, ele acabava não entendendo o que ele mesmo dizia quando estava transformado em Massa Cinzenta. Dizem que a sequência de sinapses deve me permitir um controle rudimentar do motor. Ah, eu queria saber do que é que eu estou falando. E isso é muito desvantajoso por causa que ele não conseguiu consertar um ar-condicionado, cara. Tipo, era pra ser muito fácil o Massa Cinzenta fazer isso, mas por causa da personalidade do Ben, ele não conseguiu. Ah, tá, em um universo, isso é desenvolvido, né, por causa que como o Ben está mais experiente e tudo mais, ele conseguiu entender coisas mais complexas, como, por exemplo, a Pixis, que é o tipo sistema operacional lá do Pato Fofinho, né, a nave do Red Parceiro. E o Ben, quando se transformou no Massa Cinzenta, ele conseguiu entender o que ele estava dizendo, tá entendendo? Em um universo, por causa da experiência, a maturidade do Ben, ele conseguiu dominar a inteligência do Massa Cinzenta. Coisa que no clássico não tinha, mas se o Massa Cinzenta fosse full blow, fosse 100% um galvaniano, não teria esse problema. Ele ia ser todo inteligente, então, ali, claro, ele não seria mais inteligente que, por exemplo, o Azimuth, mas seria mais inteligente que o Blue, que o Driba, por exemplo. Daí, no começo, eu sei que tem um relacionamento amoroso, tá ligado? Deia ser só flores, aí depois que piora a situação. Mas, no começo, o Ben ia gostar muito de se transformar no Massa Cinzenta, por quê? Por causa que ele ia entender tantas coisas, ele ia conseguir aprimorar várias máquinas ali, até melhor que o próprio Ultra-T, entendeu? Ele ia gostar mais de virar o Massa Cinzenta do que o Ultra-T em certas ocasiões. Só que, como ia ser no começo, o Ben não ia ter, tipo, o Azimuth, pra informar sobre o problema do full blow, ele nem ia saber o que é full blow, tá ligado? Pra começo de conversa. Então, ele ia ficar se transformando no Massa Cinzenta de boa, só que o problema tá aí. O Massa Cinzenta, ele teria a sua própria personalidade, por causa que ele, né, é inteligentão e tudo mais, 100%. Então, era só questão de tempo pra ele dominar o controle do Ben. Porque, usando a sua inteligência, ele poderia muito bem mexer nas configurações do Omnitrix, assim, fazer com que ele passasse mais tempo, tirasse, né, a trava de 10 minutos. E ele ia realizar ali o plano do eu, entendeu? Ele ia dominar, sobrescrever a personalidade do Ben, e ser só a consciência do Massa Cinzenta, e o Ben ia pra vala. Então, você poderia dizer, ah, mas e o Aguenho, o Vomar, os 20 da MPD? Eles poderiam até tentar, mas como o Massa Cinzenta ia ser muito inteligente, ele ia dar as suas maneiras pra poder detê-los e tudo mais. E depois que ele já fosse o Massa Cinzenta full blow, completo, sem o Ben, ele não ia mais querer saber de Gwen, de Vomar, e ia seguir o seu rumo sozinho, buscando seus próprios objetivos. Que ia ser o quê? Ia ser um vibe tipo os androides de Dragon Ball, tá ligado? Ah, nós matamos o nosso criador, mas agora nós vamos seguir o objetivo dele, só que pela nossa própria vontade. Que, no caso, eles queriam matar o Goku, só que sem o Dr. Guerra mandar. Eles iam fazer o que eles queriam mesmo. Então, o Massa Cinzenta ia pensar, hum, o Ben, né, que tecnicamente seria o criador dele, mas não o criador, né, mas o cara que assumia ele. Pronto. O que é que o Ben faria? O Ben era um herói, salvava as pessoas. Então, seria isso que o Massa Cinzenta ia pensar e fazer. Ele ia fazer o Ben. Aí, beleza, você pensa, ah, o Massa Cinzenta ia ser um herói. Não é bem assim, que a gente aprendeu aí, no vídeo do E se o Asimuth fosse do mal, que o Ben é uma coisa relativa, tá ligado? Depende da maneira que você vai executar uma boa ação. Então, assim, o Massa Cinzenta, por mais que ele esteja, ali, só transformado, só no Massa Cinzenta, ele ainda assim teria o Omnitrix. Ele poderia configurar, né, pra fazer um plano semelhante ao Vilgax, tipo, criar um exército de alienígenas. Até mesmo usar uma configuração pra mudar o seu traje, né, ficar uma coisa que não fosse tão bem, porque não havia mais o Ben. Agora, era só o Massa Cinzenta full-blown. A nova aparência dele seria assim, né, o novo traje dele e tudo mais. E ele teria um plano semelhante ao que o Asimuth teve na dimensão que ele é do mal, que é o quê? Que é fazer com que todo mundo fosse do Ben, só que forçadamente. E criar uma paz forçada. Lembrando que o Ben, na cela, ele teve essa opção. No final do Supremarcial Alienígena, o Vilgax, ele influenciou o Ben ao usar o poder diagonal para fazer com que todas as pessoas fossem do bem, ele livrasse todo o mal da Terra e tudo mais. Só que o Ben acarretou em não fazer isso por causa que ia tirar o livre-arbítrio das pessoas. Elas iam ser do bem, não iam ter escolha entre bem e mal. Só ia ser do bem e pronto, forçadamente. O Ben, ele decidiu fazer a escolha certa, que foi dar o livre-arbítrio, que é inerente a todos. Porém, aqui, o Massa Cinzenta, ele não faria isso por causa que pra ele não estava errado. Na ética dele, fazer com que todo mundo fosse do bem, ali, forçadamente, era a coisa certa. E o que é que ia se acarretar? Exatamente, o que foi mostrado aí na thumbnail, né? O Massa Cinzenta seria detido, seria morto, infelizmente, né? Porque um ser desse tipo aí não tinha como existir, não ia dar certo. E quem ia ser o herói que ia deter ele? Seria ninguém mais, ninguém menos que o Asimuth, que teria a personalidade do Asimuth que a gente conhece. Então, ele iria lá e mataria o Massa Cinzenta e seria o fim do Massa Cinzenta Fublau. Pra vocês verem, né, galera, que os ares dessa forma são muito perigosos. Então, vocês gostariam que eu fizesse mais vídeos, né, mais episódios aqui trazendo outros alienígenas, se eles fossem fublau, quais seriam as consequências, quais seriam os perigos que eles iriam trazer? Comenta aí qual hora que você gostaria que aparecesse aqui nessa série. Como é série nova, já metrai o like aí, mostra que você tá gostando, que você gostou desse primeiro episódio. E também pra eu fazer, incentivar pra eu fazer mais. É isso, deixa aquele like, inscreva-se no canal se for seu, seja membro, ativa o sininho, falou e tchau! Tchau!